Música Música O 8-3 é o Chave Chave, Chave Já vem vindo no meio deles aqui Só matar, só matar Vai, pula, quebra rims aqui Música 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 Ele vai, ele vai na cachorra, vem 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 na cachorra. Ele vem com o xu, ele vem com o xu. 3, 2, 1, mata ele. Agora eu tapo daçola, você tá usando essa pega eu acho. Vira pro W, vira pro W, vira pro W, do W, do W, bate no botão aqui no W. O máximo que der, o máximo que der. Esse hilo é marcado, esse hilo é marcado. Defensor, defende a PT e continua puxando. Mata esse golem deles aqui, olha o igão. Mata o golem, o golem está com um de vida aqui galera, para finalizar. Foco Dani, foco Dani, foco Dani. Me cura aqui na frente, tá? Cura aqui na frente e mata o Dani. Eu amo você. Mata o golem. Mata o golem. Mata o golem. Mata o golem. Mano, tá o golem. O skin está em, tá correndo. Correndo. Cadê ter oлиш? Guarda no Munich. Olha que cizesse aí, eles estão correndo. Eu batei o gigante. Não, 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 bate o gigante, bate o gigante, tá saindo. Mas não, não... Ponto esse cara não, listo lhe montado, Lieda. Vem vindo nesse cara aqui, ó. Olha, vem vindo aqui, vem vindo aqui, ó. Tá, vem no HILLE aqui, vem vindo aqui, vem vindo... Bate no bolão, bate no bolão. Império, pulo, pulo, pulo. Não, não, não... Não, 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 não... Bate no bolão, bate no bolão. E tem que ter que pular Matamos o líder, matamos o líder É machadão, é machadão Boa Vira pro N.E Vira pro N.E Mata no N.E Mata no N.E Mata no N.E Mata no N.E Mata tudo N.E Mata tudo N Mata tudo N Tudo N.E Ele, beleza? Batei, batei, batei Batei, 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 batei Se inscreva no canal Se inscreva no canal